Vamos agora conhecer o vencedor da 18ª edição do Festival da Casa. E esse vencedor é... Eu vou já aqui dar uma pista. Porque é assim, eu não sei quem vem para ir para o ano. Vou! É assim, eu não sei quem vem para ir para o ano. Um ano passado tivemos a Leonor a ganhar e este ano temos a Raquel. Aplausos E quem está a alcançar? Número 9, o vencedor do Festival da Canção Vida, Raquel. Aplausos Um olhar com intenção avança e seguir na tua direção. Será que vai ser hoje o dia de ter a tua companhia? Para te falar de algo sério que não é certo, para ti um mistério. Algo que só percebi no momento em que perdi. E a minha tristeza não mais terá fim até ao dia em que voltaste a mim. E agora eu sei que posso dizer que mais nenhuma assim eu amei. Ame por agora que não fazes tudo, Deus. Não fazes tudo, Deus. Não fazes tudo a passar um pincel E agora eu sei que você não faz, Deus. Não fazes tudo, Deus. Tanto tempo já passou Tanto de ti em mim ficou O perfume teu antigo Que guarda ainda aqui comigo Mas o tempo já voou Que a esperança em mim não se apagou De voltar a ser contigo Um dia mais do que um amigo Tua tristeza não vais te dar fim Até ao dia em que eu voltar-me Mas agora eu sei Que posso dizer Que faz-te uma assim 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 Nossa história é passar um pincel Que faz-te uma assim 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 Obrigada.